Oi e aí gente, estamos iniciando mais um vídeo, então se você não me segue nas minhas redes sociais já vai lá me seguir Porque eu sempre tô postando mais por lá e daí você consegue me acompanhar melhor Eu literalmente acabei de acordar, tô deitada aqui na cama ainda gente E no último vídeo, antes que vocês perguntem do meu cabelo, eu falei pra vocês que eu tava pensando em lavar e fazer de novo Então eu lavei e fiz de novo, fiz de novo ontem, meu cabelo, passei prancha eu mesma Igual o do último vídeo que eu gravei pra vocês, penúltimo né, que eu mostrei fazendo prancha Só que eu não gravei porque eu já tinha gravado né Então assim, eu só fiz a prancha, lavei meu cabelo, hidratei e fiz prancha de novo Porque eu tô meio curtindo nossa vibe de Lisa Aí gente, o vídeo de hoje, que eu tô aqui enrolando, enrolando, enrolando e não falo Vai ser o meu dia, eu vou gravar meu dia, eu acabei de acordar, são seis e meia da manhã O Felipe acabou de sair pra ir trabalhar, porque hoje ele tá de serviço, ele tem que sair um pouquinho mais cedo Ai, serviço gente, pra quem não sabe, o Felipe é militar, que toda vez eu expliquei o que vocês perguntam Ele é militar, ele é do quartel, então assim, ele trabalha todo dia Mas quando ele tira serviço, é quando ele tem que dormir lá no batalhão Que o serviço dele é pernoite, né, tem que ficar lá Ah, enfim, hoje é um dia que eu durmo sozinha Aí vou mostrar pra vocês minha rotina, hoje também eu vou em Caxias Comprar algumas coisas E hoje também tem festinha com as meninas Que a gente vai fazer, tipo, de carnaval A ideia era essa, né, inicial Mas eu não sei no que vai dar Aí eu vou ver se eu gravo pra vocês E isso, gente, vai ser um vlog do meu dia Agora eu tô tomando coragem para levantar Porque eu estou aqui ainda com pijama Não levantei Mas é isso, a gente vai levantar aqui, vai arrumar a cama E apareço mais digna aqui Gente, eu acabei de arrumar a cama, já levantei, já botei uma roupa, né Desculpa o dente também Eu só não tomei café porque eu não tô com fome ainda Aí eu tirei essas roupas aqui, ó Na verdade eu tirei ontem do varal, tá Aí eu vou dobrar as roupas, né Porque senão, gente, eu detesto dobrar roupa E fica a roupa aqui um século Eu jogando, jogando, jogando E não dobro Porque eu detesto dobrar roupa Ignorem meu joelho porque eu caí depois de burra velha Isso aqui foi um equívoco Eu tô... Tá vermelha assim porque tá com pomada E eu botei uma pregadeira no meu cabelo Porque tá muito calor Muito calor É isso, a gente vai dobrar essas roupas aqui agora Tomei um vlog, né, tô mostrando tudo pra vocês Se eu não mostrei, arrumar a cama Mas assim, vou mostrar agora, meus amores Então vou começar dobrando aqui as roupas E aí 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 Ó, tô fazendo Ó, tô fazendo um misto não, né Pão com resminas Agora Agora eu vou botar aqui E vou tomar café Sério, porque tô cheio de fome Pronta pra tomar meu café Café não, né Porque eu nem tô tomando café Tô tomando meu pãozinho Comendo, né Tomando suco Gente, a parede estourando Comer, gente Que eu tô cheio de fome Sério Acabei de tomar café E olha o que me espera Louças Então eu vou lavar Essa loucinha aqui, gente E é só isso Eu, inclusive Já até organizei aqui, ó Não repara minha garrafa Porque eu tava ali sentada Bebendo água Eu já passei pano No chão, varri Passei pano Não gravei pra vocês, gente Porque eu fiz tão rapidinho Aí passei pano Tanto na sala Quanto no quarto Agora eu só vou lavar a louça E vou passar um paninho Na cozinha também Bem fácil We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in fire We wanna chase the night Wanna dance to the night Close doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop And we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake in gray The glass so loud As the hours pass We're gonna do it all again We wanna chase the night Wanna dance to the night Close doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Louça lavada Cozinha organizada Passei o paninho no chão Aqui na mesa também E é isso, gente Tudo organizadinho por aqui Vocês piscaram e apareci pronta pra encaixir Botei um bermudão Que eu não tenho costume de usar, gente Mas eu comprei E até que eu gostei, né? Ela é uma bermudinha mais comprida Eu sempre uso bem curtinho Aí botei um top preto Uma tiara aqui Porque esse cabelo tá na minha cara E eu tô agoniada Daqui a pouco eu comprando ele, gente Não vai demorar muito, não Aí não repararam isso aqui Porque tudo isso pra escolher um look E eu vou botar um chinelo no pé E é isso, gente Agora eu vou lá encaixir Como eu falei pra vocês Eu tenho umas coisas pra comprar Vou ver se eu gravo pra vocês Se eu vou conseguir gravar lá também, né, gente? Porque deve tá lotado E deve tá um calor do caramba A Isabela tá passando aqui pra mim buscar Que a gente vai junto Inclusive a gente também vai gravar um vídeo Mas vai ser lá pro canal dela Mais tarde se ama comigo, né? Aí depois eu mostro lá aqui pra vocês E aparece melhor Vou indo pro portão Que o cabelo já tá chegando Gente, não é brincadeira não Tá muito calor Muito calor Meu cabelo daqui a pouco vai pro brejo Vai pro brejo daqui a pouco Tô indo Bater perna Gente, olha quem eu encontrei Ainda foi me buscar A gente veio juntas Foi me buscar em casa, tá, meu amor? É, eu falei que eu ia encontrar com você A gente veio juntas Agora a gente entrou aqui no Ela Pra gente ver uns biquinis Apenas 200 reais Eu não sei se eu vou comprar ainda o meu A gente vai dar uma olhada Eu também não sei não Mas vou olhar, né? Ó, a loja é essa aqui Gente, tem um simplesinho assim, ó Tem barulho maneiro Olha esse, que lindo É lindo Esse é bonito também Gente, agora viemos no meu lado de biquini aqui, ó Quase não tô gravando nada Porque a Caxias tá um inferno Mas tem vários biquininhos, ó Gente, olha esse que lindo Tudo Amei Gente, eu acabei de chegar de Caxias E eu já tomei banho Inclusive já tô atrasada Pra encontrar as meninas, né? Eu ia me arrumar junto com a Isabela Como eu falei pra vocês Mas acabou que não deu A gente chegou tarde Aí acabou que eu vim pra casa Aí acabei de tomar um banho Gente, meu cabelo tá preso assim Porque eu não aguentei de calor E eu não comprei a metade das coisas Que eu queria comprar em Caxias Vou mostrar pra vocês Eu comprei Inclusive, gente Eu tô com essa blusa Mas eu não sei se eu vou com ela Eu comprei essa blusinha aqui Simples, lisa Roxinha Eu até podia botar ela no corpo Eu gostei Mas não sei se eu gostei Com os shorts que eu tô usando Gente, vai ser um negócio simples, tá? Vai ser só Uma resenha de meninas mesmo Que nem a gente sempre faz Só que a gente inventou Desse tema de carnaval, né? Pra ir com blusa de cor Aí eu tenho uma opção vermelha Rosa, roxa Verde, florescente Aí eu tô com um short bem curtinho Porque tá muito calor Enfim Eu parei vermelhar no espelho Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei Mostrei a blusa, né? Comprei um presente pra minha mãe, né? Que eu não vou mostrar aqui Nem falar nada Porque ela bem vai ver Aí, gente Eu comprei esse pó aqui Da Fenza Pó Banana Que eu tava sem Foi R$12, tá? Até o precinho aqui do lado, ó Acho que não vai dar pra ver Eu tava sem nenhum Então eu comprei um pó Deixa eu tirar aqui O preço Porque eu vou ter que me maquiar agora, né? Ó, vem lacradinho Lacradinho Inclusive, como é que eu vou tirar isso aqui Com essa unha? Parabéns Pera aí, deixa eu poder dar um jeito Enfim Comprei uma purpurina roxa Porque eu ia botar a blusa roxa Na verdade eu não sei ainda E eu não sei se alguém vai passar purpurina Comprei esse corretivo aqui, gente Que eu não sei nem se é meu tom Ele é da... Cebela Com ativo de alta cobertura Foi R$16, cor 3 Não sei se é meu tom Espero que seja Comprei... Ué, eu tinha comprado um brinquinho Não peguei não Nossa Enfim, comprei um piercing de umbigo Não troquei meu piercing do nariz Agora falando em piercing Que eu lembrei Que eu tô querendo trocar esse piercing Mas eu não consigo tirar ele em casa Aí eu tenho que ir lá, né? Comprei um piercing Um piercing de umbigo Eu acho que eu vou botar Pera Ó, gente O meu piercing do meu umbigo É esse, ó O tradicional Normalzinho Peraí que eu vou pegar um álcool Pra botar no que eu peguei agora, né? Só tem um álcool Em gel Vai ser esse que eu vou usar mesmo Peraí Eu nem sei se eu vou conseguir Enfiar esse piercing no meu umbigo Gente, a blusa que eu tô é assim, ó De coisinha E um shortzinho bem curtinho, ó Se eu subir assim dá pra ver Eu acho que eu provavelmente vou assim mesmo Mas eu vou trocar Eu tava doida por um pincel assim Que fosse pendurado Mas eu não queria assim Necessariamente isso aqui, né? Que é Um ossinho mais Foi o que eu achei Aí eu vou passar aqui um álcool nele Vou botar assim na mão Vou botar O álcool em gel aqui, né? Não tem outro? Vou fazer o quê? Vou limpar assim Vou botar aqui E agora eu vou tirar Porque eu tô aqui Tomara que eu tire e consiga colocar de novo, né? Porque se eu tirar e não conseguir colocar de novo Vou ficar bolada Tirei, ó Ai Parabéns Deixei cair a bolinha Consegui enfiar Ó E aí? O que vocês acharam? Deixa eu botar A bolinha Ai, tá escorregando Por causa do gel Gente do céu Como eu vou botar essa tarraxa agora? Consegui colocar Ainda não sei qual é a minha opinião Sobre Parece que o pincel do meu umbigo é torto Acho que eu tô percebendo agora Enfim Não sei ainda qual é a minha sincera opinião Mas eu vou deixar esse aqui meio Ó Tem um lacinho Enfim, gente A blusa vai tampar Agora bora se arrumar Vou vir com o meu hidratante da Paiô Toda vez esse negócio tá travado Não sei o que acontece Hidratar esse rostinho Gente, aí o tempo que vai secando o hidratante Eu vou fazer a minha sobrancelha Vou preencher ela Mas eu nem vou gravar aqui detalhadamente, tá? Tô me arrumando muito rápido Muito rápido mesmo Tô com muita pressa Então eu vou preencher ela aqui rapidinho Eu vou usar a palhetinha da Ruby Rose Ó, o quarteto Vocês já sabem Tão carecas de saber E é isso Agora eu vou preencher Gente, preenche minha sobrancelha Se tá bonito ou não Eu não sei Não sei Não faço ideia Mas enfim, vai ficar assim Agora eu vim com a base Porque eu já tô afim de usar base Na verdade é porque minha pele tá uma merda Vou vim com essa base aqui da Shiglan Ela é a cor caramel Vai dar pra vocês verem Não sei por que que tá estourando tanto essa luz Aí, gente Eu vou passar base Porque o meu rosto tá muito bonzinho E eu acho que eu vou espalhar com o pincel Ó, vou espalhar com o pincel Tem muito tempo que eu não espalho base Na verdade tem muito tempo que eu não passo base, né? Aí eu vou vir aqui com o pincel Espalhando pelo meu rosto todo Ó, essa base eu achei ela bem leve Dá pra você construir camadas Se você quiser que fique uma cobertura maior Dá pra você construir camadas Eu vou testar o corretivo que eu comprei Pra mim ver se é bom Aí eu preenchi minha sobrancelha Eu já até corrigi ela em volta, ó Aí agora eu vou vim com a base Só pra não ficar um tom muito... Brancão Eu não gosto Desse efeito do tom muito branco Aí eu vou vim com uma base assim, ó E aí volta pra acertar Vou passar um pouquinho mais na testa Porque quase eu não passei base, né? Ai, acho que agora é que eu passei demais Acho que não, né? Agora tá tudo certo Agora tá tudo certo Arrastar aqui um pouco pro pescoço, pra orelha Pra não ficar tão diferente a cor Finalizei a base Agora eu vim com o corretivo que eu comprei, ó Vamos testar E o pincel segue me dando estresse Vamos ver É, gente Até que o tom não é tão... Tão clarão assim, não Aí, o que que eu vou fazer? Eu queria aplicar com o pincel Cadê o pincel que eu vou corrigir? A sobrancelha Ó Vou aplicar ele aqui com o pincel Só dando uma espalhadinha certinha E vou dar batidinhas Era pra eu ter passado ele antes Que ele é um tomzinho mais amarelo Eu vou ter que passar o meu outro mesmo Pra dar uma iluminada Eu não sei Como eu achei a cobertura desse corretivo bem leve Eu vou vim com o meu da Melu A cor dele é bem mais clara Eu acho, né? Pelo menos E vou aplicar aqui um pouquinho Porque eu tô achando esse corretivo muito leve Passar até aqui, né? Aqui nessa parte Tô achando ele muito leve O que eu comprei agora, né? Aí eu vou dando aqui batidinhas Eu gosto dessa área aqui, gente Mais branquinha mesmo Tá? É do meu gosto mesmo Eu gosto dela assim É mais clarinha, tá vendo? Ó Aí eu passo aqui Eu acho que já dá esse efeito Bem bonito Parece até que eu já passei um contorno aqui, né? Só de fazer isso Era muito aplicado antes Mas eu esqueci Esse blush aqui da Melu Peraí, não é esse? Cadê o blush? Esse aqui Esse aqui, ó Porque ele é um pouquinho marronzado Mas é meio rosado Ao mesmo tempo Aí eu vou aplicar ele Aqui Ó Aquele é líquido Aí se eu passar o pó agora Vai dar ruim Ai Ainda vou ajeitar esse cabelo, gente Pelo amor de Cristo Parecendo até uma louca Cabelo todo pro alto Deixa eu... Talvez tá marcando aqui as linhas de expressão Pra gente vir com pó Eu vou usar o pó que eu mostrei pra vocês, tá? Vou testar ele Ó Vou vir agora macetando pó Não ficou bom, né? Essa fala Nossa, achei ele bem branco Não sei se eu gosto Porque eu costumo usar pro amarelo E ele é bem brancão mesmo Bem branco Vamos ver, né? No que vai dar Meu Deus Ele é muito branco, gente Tomara que não fique muito ruim Eu costumo usar Um pouco Um tom bem amarelo O que eu tinha, pelo menos Era um tomzinho bem amarelado Mas mesmo assim Eu vou macetar pó aqui Porque Eu passei base E quando eu passo base, meu amor Minha cara derrete Então eu vou botar bastante pó Misericórdia O que foi que eu fiz? Acho que esse pó vai deixar o meu rosto acinzentado Cara, com certeza Vou deixar um pouquinho Vou deixar um pouquinho pó aqui Depois eu vou vir com Deixa eu pegar um contorno Em pó Cala, que eu esqueci Que o meu contorno Em pó Quebrou Agora não é minha lista Que eu tinha que comprar isso, né? Enfim Eu tenho um pó assim, ó Que é mais escuro E eu vou passar ele Eu espero que ele Dê jeito Vou passar ele aqui, ó Na testa Nessas áreas assim, ó Que era pra ser o contorno Tô achando que a minha testa tá muito branca Sumi Já apareci pronta, meus amores, gente Meio que pronta Passei rímel Passei iluminador Vocês tão vendo? Passei gloss Mas o resto eu mostrei tudo pra vocês Botei uns acessórios, gente Troquei de brusa Tô com uma branquinha Já já Eu mostro pra vocês certinho Ajeitei meu cabelo também Botei pulseirinha O short eu continuei com mesmo Bem curtinho pra dançar E rebolar a raba com as minhas bestes E é isso, gente Amei Tô me sentindo lindas Vou mostrar agora pra vocês de frente Ó, gente Shortinho P, 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 p Gostei Eu preferi botar essa blusa Porque ela tá parecendo o meu pia Sei, mas é amores Penduradinho Aí eu botei essa blusinha branca Ela tem uma abertura aqui Que também aparece na tatuagem Amei E é isso, gente É pra ficar em casa Com as bestes Bebendo, dançando Tá ótimo Gente, não tô gravando nada Porque tá muito barulho Muita música Eita, como um bebe P, 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 p Bom dia, o que rolou? Gente, acabei de acordar, tomei um molho E fiz meu cabelo, molhei o cabelo Sim, gente, aí eu tô com preguiça de passar a prancha de novo Então vai ser eu voltando aos cachos Gente, eu não mostrei nem passando shampoo, nem passando nada no meu cabelo Nem hidratação, mas eu fiz um pré-pull antes De tudo cuidar, depois eu vou mostrar os produtos pra vocês Aí agora eu vou finalizar meu cabelo Que eu não tô afim de pranchar de novo Aí eu vou passando um olho Não sei se tinha alguém me chamando Meu olho tá por um fio Gente, eu tô com a voz assim, porque como eu falei pra vocês Eu mostrei também, eu fui, né, encontrei as meninas E, gente, eu não fico gravando muito Por quê? Porque a gente não grava muito Nem previ quase nada, eu acho Acabou que meu cabelo soou muito, que eu fiquei dançando Acabou que eu entrei na piscina também A gente entrou, né Vou passar meu tônico, gente, esse tônico aqui pra aquecimento Da Gold, maravilhoso Minha mão tá escorregando Era pra não ter passado o tônico primeiro Eu fui tentar de Passar o olho e agora minha mão tá escorregando Eu ia fazer um vídeo todo detalhado pra vocês Voltando aos cachos, mas Tô com muita preguiça Esse aqui é o creme da Adriana Rocha É a profissional que fez meias luzes, tá? Esse creme É específico lá, exclusivo do salão dela Quem tiver interesse, tá tudo marcadinho lá no meu Instagram Só pra vocês procurarem o vídeo Que eu fiz As luzes Bom, aí vou desembaraçar meu cabelo E vou finalizar meu cabelo normal, gente Como eu finalizo sempre O cabelo vai aparentar Tá mais esticado Porque eu fiz prancha dois dias seguidos Então assim Vou ter que dar uma boa sumerizada nele Todo embalado, um bocado de flora da piscina Olha como tá Vou desembaraçar aqui rapidinho Tchau 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 Tchau